Começando o vídeo já de cara lavada, porque mais uma vez retorno pra compartilhar com vocês um vídeo teste Testando algumas maquiagens que apareceram por aqui, maquiagens novas Algumas eu confesso que já usei de tanta curiosidade, já até apareceu por aqui Mas nesse vídeo eu vou dar mais detalhes porque tem outras opções e eu espero que vocês gostem Bem cara limpa mesmo, hoje não tem produtinho de pré-make pra testar, mas tem uma base E daí que como é um vídeo testando meio que em primeiras impressões, vocês conferem o resultado na minha cara limpa E eu mostrei lá no Instagram assim que recebi essa base e muitas de vocês ficaram animadinhas Tô aqui com a base Cushion, linha Skin Perfection da Eudora Será a minha primeira base nesse formato Nunca usei base nesse estilo, tô bem curiosa e vai ser o primeiro teste aqui junto com vocês Pra quem não conhece, é uma base que vem no estilo de embalagem de pó É uma base líquida dentro de um potinho de pó, o qual ela... Tá novinho, vou abrir aqui juntinho Ó, tem o plástico aqui A base vem derramada, jogada, se eu posso dizer assim, nessa esponjinha aqui É tipo uma esponjinha que tem no pote O produto acompanha essa esponjinha aqui de utilização Que é com ela que a gente pega e passa no rosto A gente vê um espelhinho aqui no topo A proposta nada mais é de praticidade Tendo esse tipo de embalagem, o qual você não precisaria de outro pincel ou outra esponjinha Mas daí, vamos ver isso na prática É uma base nacional, é o Dora, porém ela tem um preço um pouco salgado É um preço bem gringo, cento e pouco de reais Essa eu recebi da querida parceira Cheiro Bom Presente Por lá tá nessa faixa de preço O que promete essa base? Possui média cobertura, fórmula ultra fluida com FS40 Que promove efeito mate, hidratação, dura o dia inteiro, resiste a água e ao suor A cor que eu tenho aqui em mãos é o bege claro Eu falei base líquida, que basicamente vem a informação aqui Mas eu tô tirando a tampinha e ela tem uma textura Acho que eu parece que tem uma textura bem grossinha Deixa eu ver se eu aplico certo Enfiei o dedinho aqui na esponjinha E eu acho que é assim, ó, dando batidinhas Vou pegar mais um pouco porque eu acho que eu estava com um medinho, né Ai, meus dedos são enormes Tô achando a cobertura dela muito bonita Mas eu tô tendo um pouquinho de problema com essa esponjinha aqui, véi Não sei, eu tô me lambrecando Meu nariz é grande, aí tem entradinha aqui, ó Não tá esperando direito Não tá entrando direito nos locais Eu sei que a ideia é essa, tem que usar pra praticidade Mas eu acho que eu vou me jogar na esponjinha tradicional que eu tenho aqui Porque não sei E meu dedo ainda é grande Pra ficar aqui dentro, ó Tá sambando, tá atrapalhando Deixa eu ver com a esponjinha tradicional Ó, eu vou trocar aqui dentro Hummm Gente, até mais rápido Eu fiz besteira, ó Apliquei por cima de onde já tinha aplicado e marcou um pouquinho Finalizei a aplicação, o que vocês acharam? Preferi espalhar com uma esponjinha que eu já uso Achei ela bem sequinha, inclusive seca rápido E não sei se é impressão minha E eu achei que marcou um pouco minhas linhas Eu nem tenho tanto aqui na testa E apareceram várias Quanto à cobertura, eu gostei Uma cobertura média, realmente Tem uma cobertura boa Se algumas de vocês já testaram Conta aqui a sua experiência O que você achou Se vocês quiserem resenha mais detalhada Com mais tempo de teste Deixa aqui também nos comentários que eu retorno Vou prosseguir agora pra sombrancelha Vamos dar um jeitinho nela aqui Eu tô com o kit pra sombrancelha Hello Brow da Visela Eles lançaram duas opções em pó Que inclusive eu já até testei no vídeo aqui A cor 1, que é mais fria E a cor 2, que é mais quente Na minha sobrancelha Que tem dado mais certo É a cor 2 E eles também lançaram a Hello Brow em gel São três opções São três cores Potinho de acrílico Bem bonitinho A textura é um gel creme Bem cremoso Eu já testei esse daqui Não foi muito bom pro meu tom, não Eu vou testar outra opção aqui hoje Se o médio normal não ficou tão legal Vou testar o médio escuro Minha sobrancelha é bem pretinha A junto vem um espelhinho, ó Maravilhoso Tem me ajudado bastante nos vídeos Aí eu vou pegar aqui com o pincelzinho Chanfrado Peguei um pouquinho aqui Pra não pesar tanto É, já tô vendo que esse Tem a pigmentação melhor pro meu tom O médio não ficou tão legal Porque dava pra ver o fundo da minha pele E ficava bem artificial A esse me pareceu um pouco mais natural Pouco mais próximo do tom da minha sobrancelha Se fosse pra escolher um favorito aqui Entre o gel e o pó Tô preferindo o pó Não sei se é por estar fazendo mais parte da minha rotina Já peguei amanhã com ele Mas eu vou testar mais vezes o gel E aí vocês vão conferindo aí no decorrer das maquiagens Agora eu tô aqui com as novidades da Ruby Rose Lançaram cinco palhetinhas com duos de blush Também recebida Cheiro Bom Presente E certamente vocês já viram que algumas apareceram por aqui Porque eu não tô me aguentando Palhetinhas compactas Super bonitinhas Levinhas Ela se chama New Vibe São cinco opções de cores Já vou dizer as minhas favoritas Cor 02 Que é um fundo de blush Com tom mais alaranjado E a 04 Que tem uma mescla de rosinha Com esse fundo mais marronzinho São todas opacas Bem pigmentadas Textura fininha Mas tem que ter um pouco de cuidado Porque esfarela bem fácil Ao toque do pincel Você já vê que vai saindo o produto E com isso tem que ter um pouco de cuidado Pra não pigmentar tanto Pra acabar não marcando na pele Esfarela assim Nesse nível Aí eu tiro bem o excesso Fica com acabamento bem bonito Esfumadinho e natural E eu tô nessa de misturar as duas tonalidades Eu não consigo usar só uma Peguei pesado Meu Deus Sempre pego pesado O marronzinho pro meu tom de pele Já cabe bem como contorno Na minha pele o que ficou melhor Foi a opção 05 Tem a opção 01 Mais fechado Bem intenso Esfumada aqui por baixo Não vai dar pra vocês verem direito Aplica aqui Olha como é pigmentado Tem que tirar bem o excesso Se não marca Extremamente pigmentado Agora eu venho com blush Aqui por cima Dá uma esfumada básica Aqui no nariz Como vocês sabem Eu gosto de aproveitar O blush e o contorno Pra atacar nos olhos E eu tenho feito o mesmo Com esses aqui Dá pra usar como sombra Olha como é pigmentado Tô com esse pincelzinho aqui Que vocês sempre perguntam F04 Também da Ruby Rose É um pincelzinho pro rosto Mas ele cabe tão bem Aqui na minha pálpebra No côncavo Esfuma bem Que eu uso mais aqui Na área dos olhos Do que propriamente Pra aplicar Seja iluminador Contorno Enfim Esfuma rápido Também tô usando A cor 05 Tá Um esfumado simples Rápido Eu já usei essa cor 03 Mas de todos O que menos entrega Pigmentação no meu rosto Esse tonzinho rosa Dá até uma leve corzinha Mas é bem de leve Ao 04 Eu tenho um tom mediano Pra quem tem um tom de pele Um pouquinho mais claro Que a minha Dá pra usar como contorno E blush Mas eu vou Voltar com o 02 Vou dar uma esfumada aqui Só por cima desse marronzinho Já viraram as palitinhas Muito amor Ruby Rose também lançou Seu delineador em gel Vem nesse potinho aqui Tradicional Também vem lá No Cheiro Bom Presente Já testei uma vez Mas eu vou testar melhor Aqui Com o pincelzinho fininho Pra vocês verem Quanto a textura E pigmentação Desliza fácil Bem pretinho Esse pincelzinho Da ProArt Não tem número Mas ele tem a pontinha Bem fininha Fazer um delineado Bem fininho Nada demais Ele desliza super fácil Achei pigmentado Deslizou fácil A primeira vista Assim o seu acabamento É mate Não tô vendo brilho algum Inicialmente é isso Depois eu vou ver aqui Quando secar Se ele vai transferir Vou fazer só de um lado Porque do outro lado Eu quero testar Um outro delineador Que eu vi que vocês Comentaram bastante Lá no Instagram Recebi a caneta delineadora Tattoo Liner Da Kat Von D Na verdade eu recebi Da Sephora É uma caneta delineadora Que tem a pontinha Bem fininha E eu vi que as meninas Que tem essa caneta Comentaram super bem Pelo fato de conseguir Fazer o delineado E ser resistente Ela tem como sua Principal função De ser uma delineadora Prova d'água Acredito que seja até por isso Que tem esse nome né Tattoo Liner Passar aqui do lado Pra vocês verem Nossa bem fininho E pretinho Talvez pro gatinho Ajude né Muita calma Nessa hora Muita tranquilidade Me empolguei Quis deixar igualado Na mesma espessura Que esse lado aqui Aí eu acho que eu vou Me arriscar no gatinho aqui Deixa eu ver como vai ficar Bem discreto Sem nada de mais Fazer desse lado também Sabe o que eu tô achando Interessante dela? Que a pigmentação Na ponta É intensa Tem algumas canetas De delineadora Que na hora que vai puxar O gatinho assim Vai fazer a pontinha Ela fica um pouco falhada Na ponta Eu sei que tem que Sacudir Cair a tinta Mas foram poucas Que no meu olho Não falharam Realmente a pigmentação Dela é muito boa E eu tô sentindo Que um gatinho Tá diferente do outro Mas vai ficar assim mesmo Junto com essa caneta De delineadora Veio também uma máscara Pra cílios Veio da Sephora Também da Kat Von D É a Go Big Ou Go Home Essa é a embalagem Bem robusta Bruta Suas cerdas São no estilo Tradicional Escovinha E a grande promessa Dessa máscara É de proporcionar Volume extremo Máscara de volume Olha no topo A textura dela Bem densa E vamos lá Ao teste Com o delineado Talvez não vai dar Pra ver o resultado 100% Mas vou testar assim mesmo E a gente vê Que se aparenta Alguma diferença Tô aqui com a primeira Camada da máscara Eu achei que ela curva bem Vamos pra segunda Pra ver se aparenta Um volume mais sinistral Gostei da textura Encorpada já na primeira Aplicação Segunda camada Aí eu já começo A ver um resultado Lembrando que o delineado Que tá aqui É o da Ruby Rose Só o gatinho Que é da Kat Von D Desse lado É todo da Kat Von D E falando sobre ele Tem o acabamento Efeito mate Tá É mais Não é lustroso É mais sequinho Vamos pra terceira camada Que é a quantidade Que eu normalmente uso Gente É a primeira aplicação Dessa máscara Não tinha usado antes Então já vejo Que ela é uma máscara Que vem pronta pra uso Nem vou insistir muito Porque realmente Vejam isso Olha esse resultado Não só dá volume Dá expressão Auxílios Dá uma textura Como também curva Vou finalizar a aplicação Agora desse outro lado Pra finalizar Agora eu vou compartilhar As novidades labiais Tô aqui com BT Max Lip Batom labial em lápis Da Bruna Tavares Olha que lindeza Esse daqui eu recebi Lá da Letícia Makeup Esse aqui é na cor Rouge Compartilhei com vocês Lá nos stories A cor vermelha E vocês amaram Pra quem não conhece É o batom lápis labial mate Diz que tem ação hidratante E cores altamente pigmentadas Com duração de até 8 horas Possui blend de ativos hidratantes Que previnem o ressecamento E proporciona uma sensação suave Aos lábios Tem ácido hialurônico Que preenche os sucos labiais Aumentam seu volume E prolongam a hidratação Essa cor eu só tinha visto na loja Eu não cheguei a testar nos lábios Vou testar aqui junto com vocês Batom aplicado Ele é um tom de cereja Não chega a ser vermelho Vocês conseguem ver aqui Ó Ele é bem mais pra cereja De fato muito pigmentado Preenche todas as linhasinhas dos lábios O melhor é a sensação de lábio confortável Assim como eu tinha testado da outra vez A versão vermelha Não sei essa cor Mas o vermelho que eu testei Compartilha com vocês Acho que tá num vídeo aqui no canal Gente durou horrores No dia eu quis testar um outro tom de batom Que era do Boticário E pra tirar foi uma luta Acredito que não mude Quanto a performance Mas realmente são batons Bem pigmentados Confortáveis E tem uma boa duração Acabei de aplicar né Mas eu acho que sim Ó Ele dá uma transferida De leve Mas transfere Não é nada absurdo Até porque eu apliquei agora há pouco tempo Deixa eu remover aqui Tentar Antes que segue completamente Ruby Rose lançou suas opções De lip oil A embalagem super fofa Recebi também Da Cheio do Bom Presente Das opções que eu já testei E compartilhei com vocês Em algumas maquiagens Nos stories Foi a versão de melancia Meio rosadinha As embalagens são compactas Super fofas Um coraçãozinho aqui E pra quem não conhece Lip oil nada mais é Um gloss hidratante Eu digo gloss Que ele tem uma textura semelhante Não 100% igual Apesar de que A da Ruby Rose É o que mais se assemelha Com uma textura mais grossinha Mas a função deles Nada mais é De dar aquele efeito de gloss O aspecto brilhoso Mais hidratando Tem componentes hidratantes Uma das primeiras marcas Que eu vi lançar esse produto Que inclusive até tenho Rolou por aqui Resenha no canal Foi a versão da Vult Uma versão que eu adoro Sua textura é mais levinha E hidrata bem os lábios O bacana é que cada um Tem uma corzinha Cada um tem uma fragança Cada um tem um cheirinho gostinho O aplicador é mais compridinho Dá pra usar antes do batom Depois do batom Eu cheguei a usar depois E antes do lip tint Vou passar um pouco aqui pra vocês Deixa um aspecto de pele Hidratada Bonita Lustrosa Tem a opção de laranja Que é um cítrico Bem gostoso Tem a opção de uva Que é um roxinho Tem a opção de morango Que é um rosinha bebê Cheirinho de morango Bem adocicado Tem o verdinho De maçã verde Muito suave O azul de menta A fragança é gostosa de menta Quando tira Você sente até um pouquinho De liga Parece um gelzinho Passar esse azulzinho Aqui de menta Que eu adoro menta É um frescor gostoso Lembrando gente Que é no estilo de gloss Transfere Se você ficar tocando Na sua mão Esbarrar sem querer Você vai sentir um grude Ele é como se fosse Um gloss Só que tem essa ação hidratante Tendo um pouco menos De textura Gosmenta Grudenta Como de gloss Mas sim Bem semelhante Pra fechar Tô aqui com a linha Metálico Da Ruby Rose São os batons da marca Que proporcionam Um efeito metálico As cores que eu tenho aqui É a 242 211 E 210 Esse aqui é o 211 Esse 242 Que eu acho lindo A textura deles é bem fininha E são super pigmentados Por último 210 Que é um vinho Eles possuem Um efeito metálico Porém bem suave Não chega a ser aquele metálico Bem brilhoso Intenso É algo bem sutil E o acabamento deles É mate A boca já tá vermelha De tanto Bota e tira O aplicador é bem Compridinho Assim como o Lip Oil Os lobes estão bem vermelhos Né? Essa é a cor 242 Ó Fica com esse metálico Bem suave Nada muito Pá E bem sequinho Ele não fica grudento Deixa eu ver aqui Mostrar pra vocês Se transferem Um pouco Aí o que a gente faz Finaliza com o gloss Pra vocês verem O combo completo E é isso Ó Voltando pra falar Dos delineadores Tanto da Ruby Rose Quanto da Kat Von D Não transferem Não mancham Ó Não sai E esse é o resultado De todos os produtos usados Gostei muito da performance Da máscara Assim como os delineadores Delineado opaco Ruby Rose Kat Von D O blush Eu tô apegada Já há um tempo Gostei de tudo O único produto Que eu tô ainda Assim Preciso testar mais É a base Eu senti que ela Deu uma marcada Fica muito seca Na minha pele Pelo menos Apesar de que eu achei Que a cobertura dela Ficou muito bonita O tom ficou próximo Do meu tom de pele Mas eu preciso testar mais Contem aqui Se vocês querem resenha Completada dessa base Deixa aqui nos comentários Compartilha comigo A experiência de vocês E eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Testando algumas novidades Que chegaram por aqui Se você gostou do vídeo de hoje Gosta desse tipo de vídeo Deixa aqui seu like Se inscreva no canal E a gente se encontra No próximo vídeo Vou ficando por aqui Um grande beijo Fiquem com Deus E obrigada pelo carinho Tchau, tchau